Diz-se Moisés a Obabe, filho de Reuel, o Midianita, sogro de Moisés, estamos de viagem para o lugar que o Senhor disse, dar-vos, loei, vem conosco, e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Porém ele respondeu, não irei, antes irei a minha terra e a minha parentela. Tornou-lhe Moisés, ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto e nos servirás de guia. Se vieres conosco, farteemos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Partiram, pois, do monte do Senhor caminho de três dias. A arca da aliança do Senhor e adiante deles caminho de três dias, para lhes deparar lugar de descanso. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiu do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, indissipado, sejam os teus inimigos, e fuja um de diante de ti os que te odeiam. Quando pousava, dizia, volta, ó Senhor, para os milhares de milhares de Israel. Versículo 31, na linguagem de hoje, nós podemos dizer assim, por favor, não nos deixe, você sabe onde devemos acampar no deserto, e pode ser o nosso guia. Essa passagem, este texto aqui da Bíblia, da Palavra de Deus, no capítulo 10, do livro de Números, a partir do versículo 29, nós lemos que Moisés, ele rogou a Robabe, que era cunhado dele, que era filho de Reuel, que era o sogro de Moisés, ele era um homem perito, ele era um homem experimentado nos caminhos pelo deserto. Então, Moisés pediu a ele que fosse com eles, para que fosse em serviço de guia. Ele era um homem experimentado, muito experiente pelo caminho do deserto, e Moisés confiava nele. Para nós, aqui está um exemplo, que por mais perito, e entendido, e sábio, que seja um homem, ele pode nos ser útil, ou o homem sábio, perito, experimentado, ele pode ser útil para os demais. Mas, aqui o texto, me chama a atenção, porque se tratava do povo de Deus. E o texto fala, que a arca do Senhor, estava adiante do povo de Deus, caminho de três dias. E quando parava, ela ficava numa distância de dois quilômetros, pelo menos. O povo de Israel ouvia falar da arca, sabia que ela existia. Mas, aquelas tribos não viam a arca do Senhor, apenas aqueles homens designados para conduzir a arca. Os levitas, os filhos de Arão, eles estavam ali constantemente cuidando da arca do Senhor. Agora, a arca era uma realidade, estava lá. O problema é que os filhos de Israel, eles não viam. De dois quilômetros de distância, quem é que enxerga? A arca tinha menos de um metro de comprimento e menos de um metro de largura. Observe que Moisés, ele disse para o cunhado dele, Não nos deixe. Você sabe que devemos nos acampar no deserto e você pode ser o nosso guia. A arca, conforme diz o verso 33, a arca estava ali. Ela era símbolo da presença do Senhor. Ela estava diante deles para preparar caminho de descanso a eles. Veja. O versículo 34. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do Arraial. A nuvem era símbolo da proteção de Deus. Ficava sobre eles. O Senhor sabia melhor que Robabe, por onde Israel deveria andar. Será que Moisés esqueceu isso? Será que não é isso que acontece hoje em dia conosco também? Seja qual for o teu deserto, hoje, confie no Senhor. Ele está no controle de todas as tuas coisas. No controle de todas as tuas coisas. No controle da tua vida, na nossa vida, na vida do seu povo. Deus está no controle. O Criador dos céus e da terra. Aquele que fez tudo. Tudo está sob o seu controle. Sob a sua soberania. Debaixo do seu poder. Deus, Ele tem o poder. Ele cuida. Tudo está debaixo da sua autoridade. Deuteronômio, capítulo 32, lá no verso 10. A palavra diz assim. Achou-o na terra do deserto e no ermo solitário, cheio de uivos. Trouxe-o ao redor. Instruiu-o. Guardou-o como a menina do seu uivo. O povo de Israel foi achado por Deus. Então, o Senhor trouxe o seu povo até a sua presença. Deu instruções. Guardou-o como a menina do seu olho. Por mais que nós confiemos nas pessoas, nas suas habilidades. Por mais que confiemos na experiência, na capacidade dos homens, mesmo homens de Deus. Nós temos que, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, é confiar no Senhor. É confiar na capacidade que Deus tem de nos guardar, de nos guiar, de nos orientar. Nós não podemos tirar os olhos do nosso Senhor, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Nós temos que olhar para Ele. O salmista, ele disse para Deus, lá no Salmo 17, no verso 8, lá na parte A. E na parte B do versículo, ele fala, esconde-me à sombra das tuas asas. É isso. Nós precisamos, é pedir que Deus nos guarde. Que Deus nos esconda, que o Senhor nos proteja. Nós temos que buscar recursos em Deus. Nós temos que buscar refúgio em Deus. As pessoas falham. Os homens falham. A capacidade humana falha. Mas o nosso Deus não falha. Deus é sempre fiel. E Ele está interessado em nos guiar, nos orientar, nos guardar, nos proteger. Por exemplo, eu vou te contar aqui uma pequena ilustração a respeito de confiar nas pessoas. Um certo dia, um homem, ele entrou em uma empresa para trabalhar como motorista. Motorista de ônibus. Destes ônibus, destes ônibus que fazem viagem interestadual, a história que eu estou te contando é verdadeira. Então, um certo dia, o ônibus estava cheio de passageiros. E ele estava viajando, indo de Minas Gerais, numa certa região de Minas Gerais, indo em direção a São Paulo. Mas não se sabe o porquê. Em dado momento, ele chegou e encostou o ônibus para abastecer em um posto. Um posto de gasolina. E aí os passageiros também ficaram ali. Era de noite. Alguns desceram rapidamente. Outros permaneceram no ônibus dormindo ali quieto. E o motorista, não se sabe como. Ele não voltou. Largou o ônibus lá, abastecendo. Os passageiros esperando. E ele sumiu. Não se teve mais notícia dele. Ele abandonou os passageiros. Abandonou o ônibus. Ele sumiu. Ninguém sabe o que aconteceu. Para poder chegar, tiveram que embarcar em outro ônibus. E um outro motorista. Às vezes acontece isso conosco. Nós temos certeza. que vai tudo bem. Que vai tudo bom. Que está dando tudo certo. Nós confiamos nas pessoas. Mas, de repente, a nossa confiança é traída. As pessoas falham. A mesma pessoa hoje que diz sim. No mesmo assunto, amanhã, ela te diz talvez. E algum tempo depois, ela diz. Eu nem falei sobre isso. O nosso problema está em confiar nas pessoas. Temos que confiar? Sim. Mas, em primeiro lugar, confiar em Deus. Deus, você pode confiar 100%. No Senhor, você pode depositar a tua confiança 100%. Ele não vai trair a tua confiança. Deus não vai falhar conosco. Você nunca vai ficar frustrado. Frustrado porque confiou demais em Deus. Ele é digno. 100% de nossa confiança o tempo todo. O nosso Deus é digno de toda a nossa confiança. Então, fica aqui para nós o exemplo do capítulo 10 do livro de Números, do verso 29 ao 36, que esta passagem da Bíblia fica como um alerta, como uma advertência. Nós não podemos esquecer aqui de duas coisas. A arca do Senhor. Ela estava lá na frente. preparando o caminho para o povo. Para o povo descansar. Ela era o símbolo da presença do Senhor. E a nuvem, símbolo da proteção de Deus. Presença de Deus, proteção de Deus. Arca de Deus, nuvem de Deus. Todos os recursos de Deus hoje estão à nossa disposição. Está à nossa disposição hoje todos os recursos de Deus que nós possamos aprender a buscar recursos para o nosso viver, para a nossa vida em Deus. Deus não vai falhar conosco. O Senhor está conosco todos os dias. Deus, então, na tua caminhada, nunca se esqueça. É em Deus que temos que procurar os nossos recursos. Proteção de Deus e presença de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te proteja. Que a cada dia a sua boa mão seja sobre a tua vida, sobre tudo que é seu e lhe pertence. Em nome de Jesus. Paz. Até a próxima. Amém. Amém. Amém.